Quando pensamos em buracos negros supermassivos, logo vem em nossa mente um gigante cósmico com intensa gravidade preso no centro de uma galáxia, devorando tudo ao seu redor. No entanto, algo surpreendente foi descoberto pelos cientistas do Centro de Astrofísica da Universidade de Harvard. Estudando buracos negros supermassivos em 10 galáxias, cientistas observaram algo incomum acontecendo com um buraco negro em uma dessas galáxias. Um monstro cósmico, 3 milhões de vezes maior do que o nosso Sol, estava se movendo em alta velocidade através de sua galáxia hospedeira, uma galáxia espiral chamada de J0437 mais 2456, a uma distância de 230 milhões de anos-luz da Terra. E a observação desta rara ocorrência foi fruto de estudos realizados nos últimos 5 anos com buracos negros que apresentavam água em seus discos de acreção, estruturas espirais que giram em direção ao buraco negro. E quando a água faz parte do material que orbita esse buraco negro, ele pode produzir sinais de rádio incrivelmente brilhantes, que criam uma assinatura de luz conhecida como um laser, bem semelhante a um laser. E usando observações que foram feitas com os observatórios Gemini e o Arecibo, antes de seu colapso no ano passado, os astrônomos descobriram que esse buraco negro estava a uma velocidade de cerca de 177 mil quilômetros por hora. Mas o que poderia ter acontecido com esse buraco negro? O que fez ele vagar pela galáxia a essa velocidade? E é claro que algumas especulações foram criadas para explicar esse fenômeno em comum. O primeiro caso seria a fusão de dois buracos negros, o que levaria ao movimento de recuo ou acomodação de um deles, o que normalmente ocorre em um buraco negro recém-surgido. Já a segunda opção é algo ainda mais grandioso e igualmente raro. Um de esse buraco negro pode ser uma parte de um sistema binário, onde somente um deles estaria sendo visível nas observações de rádio. E o outro poderia estar oculto por falta de emissão de radiação. E somente observações futuras poderão revelar a causa por trás da jornada deste buraco negro através do espaço. Agora você já imaginou um gigante desses vagando por nossa galáxia? Sem dúvida, seria algo assustador. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que tenha gostado. Meu muito obrigado aos meus apoiadores pelo carinho e pela confiança. Desejo a todos uma ótima noite e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho